Olá, você acompanha agora a Agenda UFES da Semana. Começa hoje a Semana Procade. Os eventos pela manhã e tarde tratarão de metodologia de pesquisa em comunicação, empreendedorismo, consumo midiático dos jovens e currículo LATS. As atividades ocorrem em parceria com as federais do Pará e do Rio Grande do Sul. Para se inscrever, acesse www.ciga.ufes.br. Mudando de assunto, alunos e servidores já podem se inscrever no Exame de Proficiência em Inglês, o TOEFL. A prova é destinada a quem quer fazer cursos presenciais do Inglês Sem Fronteiras. A pontuação recebida pode ser utilizada em seleções de mestrado e doutorado e também em programas de mobilidade acadêmica. E na sexta-feira, o campus de Itabaiana convida a comunidade para comemorar os 50 anos da universidade e os 12 da UFES na região. O evento conta com celebração religiosa, homenagem aos ex-diretores do campus e apresentação musical. As comemorações serão início às duas horas da tarde e seguem até às quatro. Para saber mais desses e de outros eventos, acesse o portal UFES. Até mais!